Sabe por que eu estou olhando? É pra você, você deve ser nova aqui Sabe por que eu estou olhando? Porque eu gosto do seu movimento Faça, souber, souber, souber Tenho que conseguir esse telefone, seja lá o que for Que tal a gente sair e tomar algo por favor? Viva a vida, é você que eu esperava todos os dias Somos quentes como um fogo, então faça Nossa, ó minha nossa Conheci o céu quando eu te olhei Nossa, ó minha nossa Você estava aqui, mas eu nem percebi Quero, quero alguém que me queira também Mas eu quero uma novinha Quero, quero alguém pra chamar de meu bem Mas tem que ser uma novinha Novinha, novinha No, no, novinha Novinha, novinha Sabe por que eu estou olhando? É pra você, você deve ser nova aqui Sabe por que eu estou olhando? Porque eu gosto do seu movimento Faça, souber, souber, souber Seu ideia, tem que conseguir esse telefone, seja lá o que for Seu ideia, que tal a gente sair e tomar algo por favor? Viva a vida, é você que eu esperava todos os dias Somos quentes como um fogo, então faça Souber, souber, souber Nossa, você estava aqui, mas eu nem percebi Quero, quero alguém que me queira também Mas eu quero uma novinha Quero, quero alguém pra chamar de meu bem Mas tem que ser uma novinha Novinha, novinha No, no, novinha Novinha, novinha Sube, sube, sube Quero uma novinha Quero uma novinha Quero uma novinha Sube, sube, sube Quero, quero alguém que me queira também Mas eu quero uma novinha Quero, quero alguém pra chamar de meu bem Mas tem que ser uma novinha Novinha, novinha No, no, novinha Novinha, novinha Sube, sube, sube Novinha, novinha No, no, novinha Novinha, novinha Sube, sube, sube Uau! Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo! Não se esqueça de se inscrever no canal